Fala galera, bem-vindos a segunda parte do nosso tutorial aqui da skin Bola 8 Não sei se é skin ou personagem, eu não jogo muito Fortnite, tá? Não conheço muito, na verdade, o Fortnite Mas a galera tá pedindo, eu tô começando a trazer mais Fortnite também no canal, beleza? Então, ó, fortalece aí deixando o gostei, cara Se você quer mais desenhos do Fortnite também, comenta aí, beleza? Claro, eu vou continuar com os outros desenhos que eu trago no canal, beleza? Eu só vou variar mais, certo? Então, ó, se inscreve se você tá chegando aqui agora Clica aí no botão de se inscrever E vamos lá a nosso tutorial Galera, a coloração dessa skin aqui Ela, basicamente, é preto e cinza que a gente precisa pra colorir ela, tá? Pra fazer uns efeitos de iluminação, coisas bem legais, beleza? Porém, eu vou usar o azul também Pra dar um efeitozinho diferente ao desenho, tá? Tipo uma iluminação diferente ao desenho E eu quero que vocês acompanhem aí certinho Beleza? Vamos lá Eu vou começar com o azul Eu vou usar nos cantos do personagem, tá? Então eu vou passar ele um pouquinho leve Certo, ó E a medida que eu vou passando pra o centro do desenho Eu vou soltando a mão E ele vai gerando esse efeitozinho aqui, ó Que vai ficar mais claro em um canto E mais escuro em outro canto Isso eu vou fazer nessas outras partes também Que é como se tivesse uma luz azul vindo de cá, né? Desse lado aqui Desse canto aqui também Eu vou passar um pouquinho mais Beleza? E isso eu vou fazer em vários cantos aqui Nessa direção Então acompanha aí Beleza? Pronto Com esse aqui a gente já consegue um efeito bem bacana Na hora que a gente já vem com as outras cores Agora eu vou usar o preto E vou fazer as partes mais escurecidas, tá? Inclusive, ó Essa parte do capacete dele Eu vou usar muito preto nela Porém eu vou deixar efeitos de luz e sombra Beleza? E eu vou fazer um efeito de sombreamento muito massa aí Então também acompanha o slide que eu deixar aí, tá? Primeiro eu começo assim, ó E mesma coisa, cara Que eu fiz com azul, ó Muitas partes aqui Vocês vão perceber Que a medida eu começo ele bem escuro, né? Bem forte E depois eu vou dando uma leveza à mão E olha só o que vai acontecendo aqui, ó Tá? Então é isso aí que acontece, ó Ele vai ficar com esse efeitozinho aqui Beleza? Porque depois eu vou vir com cinza E eu vou passar por cima do preto Eu vou voltar do preto aqui E vou levar o cinza até a parte azul Que é esse o efeito que a gente vai querer Criar em toda a skin Porém, eu vou mostrar todas as partes primeiro, né? Eu vou usar o preto pra fazer esse efeito, tá? E depois eu faço com o cinza Mas tem um porém também, pessoal Eu gosto nesses cantos aqui, ó Que tem a mistura do cinza com azul Eu gosto de escurecer ele um pouco mais Usando o preto E fazendo um efeito de volta Assim, ó Que realmente vai ficar como se fosse Uma parte bem iluminada aqui no canto, né? E os outros vai dar um efeitozinho bem legal E isso aí eu vou fazer Todo o desenho Então vamos acompanhando aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai ficar uma coisa bem bacana, beleza? Aqui, ó, aqui no final eu fiz um tracinho, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma disfarçada fazendo outro aqui, ó, certo? E eu vou fazer o preenchimento de todo, tá? Todos esses tracinhos aí, ó, todos esses tracinhos aí que eu fiz. E tá aí nosso desenho do bola 8 do Fortnite. Esse foi o efeito final que a gente conseguiu deixar aí, tá? Então, pessoal, compartilha esse vídeo aí, vamos chamar seus colegas pra conhecer o canal, beleza? Eu sei que vocês gostam do canal, então chama outras pessoas pra elas virem e curtir, porque eu tenho certeza que eles também vão gostar, né, do canal aqui, dos tutoriais que eu trago pra vocês, beleza? E tá aí nosso resultado, se você ainda não deixou o joinha, deixa o joinha aí pra colaborar com o canal e vamos aguardar o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro